A vida é feita de histórias, e nós temos uma para contar. Falar do Dias da Cruz sempre é um momento de muita alegria para mim. Faz 38 anos que eu conheço, que participo do Dias da Cruz, mas que eu trabalho mesmo faz 33 anos. Eu trabalho no passe e no mediúnico. Mas pela primeira vez que eu entrei no Dias da Cruz, eu entrei, aquela caminhada longa que parecia assim que eu estava indo, estava a Dona Amélia e o seu Ernesto Formigueri. Aí a Dona Amélia me acolheu com tanto carinho. Jamais vou esquecer o que ela me disse. E tu custou tanto para chegar aqui e digo, ai Dona Amélia, eu estou muito doente, estou muito ruim. E daquele dia, iniciou sempre assistindo os trabalhos, saiu o passe, eu fiz tudo direitinho. E uma longa caminhada de aprendizado, de muito amor, de muita paz, de muita mudança que a gente precisa mudar na nossa caminhada. É uma casa de muito amor, muito carinho. Eu estou sempre feliz. Eu vou para o meu trabalho feliz, alegre, para cumprir minhas obrigações. É tudo, é tudo na vida da pessoa. Uma alegria imensa em participar do Dias e estar trabalhando nessa casa de caridade. 2015, o ano dos 80 anos do Dias da Cruz. 2015, o ano dos 80 anos do Dias da Cruz. 2015, o ano dos 80 anos do Dias da Cruz. 2015, o ano dos 80 anos do Dias da Cruz. 2015, o ano dos 80 anos do Dias da Cruz. 2015, o ano dos 80 anos do Dias da Cruz. Obrigado.